Wilson Polara chegou na casa do albergado nessa viatura da Força Tática da Polícia Militar. Ele e outras duas pessoas, o secretário executivo da Secretaria Municipal de Saúde, Kese de Aires Henrique, e o diretor financeiro da pasta, Bruno Viana Primo, começaram a ser investigados em maio deste ano, depois que o Ministério Público recebeu denúncias de irregularidades na saúde da capital. Houve serviços indispensáveis que foram suspensos, como, por exemplo, colocação de marca a passo. Cirurgias deixaram de ser realizadas, deixaram de pagar anestesistas, e isso foi gerando, então, uma bola de nevo. Atualmente, segundo o MP, a dívida da secretaria gira em torno de 300 milhões de reais. Só com as maternidades, a dívida passa dos 121 milhões. A investigação está concentrada nos repasses feitos pela Secretaria para a Fundação Hospital das Clínicas, a Fundac, que faz a gestão das três maternidades públicas de Goiânia. O Ministério Público descobriu que Polara e os outros dois servidores se associaram para a prática reiterada de crimes, dando causa à concessão de vantagens indevidas de contratos. O que nos estranhou logo no início do curso da nossa investigação é que havia um contato direto e imediato da Secretaria Municipal de Saúde com os fornecedores da Fundac. A Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do convênio, cabe encaminhar os valores necessários para o custeio dessas maternidades e só. No inquérito enviado à Justiça, os promotores mencionam o depoimento de uma testemunha, que narram ter ouvido de Quesede que conseguiria um desconto na propina de 15% para 5%, desde que empresas ligadas a ele assumissem serviços nas maternidades. Em uma troca de mensagens, o próprio secretário de Saúde disse ter feito o pagamento de fornecedores diretamente, sem passar pela fundação. Ainda segundo o Ministério Público, Wilson Polara é o líder estratégico do grupo. Os três foram presos na operação comandada pelo Ministério Público de Goiás. Além dos mandados de prisão, os promotores e os policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão, na casa dos envolvidos, incluindo um empresário, e também na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Durante as buscas, os policiais encontraram cerca de 20 mil reais em dinheiro. Temos informações de indicação para determinadas pessoas que se mantivessem caladas, testemunhas potenciadas, atuação deliberada para evitar a produção de prova, cuidados que tinham para evitar a produção de prova, demonstrando que havia um certo cuidado para evitar a fiscalização e atuação dos órgãos de controle. Além da prisão, eles foram afastados do cargo. Depois da operação, o prefeito Rogério Cruz nomeou a servidora efetiva da saúde, Sinara Matias, como secretária interina. Ela é cirurgiã dentista e sanitarista. A prefeitura, como sempre, vem colaborando com todo o trabalho da Justiça, do Ministério Público. A Secretaria Municipal de Saúde vai trabalhar diuturnamente para que tudo o que for possível se resolva, principalmente nas unidades de urgência. A Secretaria Municipal de Saúde vai trabalhar diuturnamente para que tudo o trabalho da Justiça, do Ministério Público. A Secretaria Municipal de Saúde vai trabalhar diuturnamente para que tudo o trabalho da Justiça, do Ministério Público.